DJ Mineirinho e MC Bônus, é o bicho Vai segurando cachorro Assim, gosto de dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça Eu gosto de fazer lá no fundo Tantar louca por aí, eu conheci essa garota Tantar louca por aí, eu conheci essa garota Maria Pelé, bota a piroca na boca Maria Pelé, bota a piroca na boca Ela é dez, ela é dez, ela é dez, essa garota Ela é dez, ela é dez, ela é dez, essa garota Maria Pelé, bota a piroca na boca Maria Pelé, bota a piroca na boca Ela gosta de negão, ela gosta de mamar Maria Belé, chupa as bolas sem parar Até porque uma chupada tem que ser babada pra ficar gostosa Maria Belé, chupa as bolas sem parar Maria Belé, chupa as bolas sem parar Maria Belé, chupa as bolas sem parar Maria Belé, chupa as bolas sem parar